Baixo Carbono. Desenvolvimento sustentável para PMEs e empreendedores. O projeto Low Carbon Innovation nasce com o objetivo de criar uma rede transregional no noroeste da Península Ibérica, Castelo e Leão, Galiza e região norte de Portugal, para incentivar o desenvolvimento empresarial de ideias e modelos de negócios inovadores, centrados numa economia baixa em carbono. Esta rede colocou em contato mais de 200 PMEs e empreendedores espanhóis e portugueses e é articulada através de programas de assessoria e uma plataforma digital que contribuíram para Tornar o decídio económico das regiões noroeste-peninsulares mais sustentável. Incentivar iniciativas empresariais voltadas para atividades relacionadas com a eficiência de recursos. Melhorar a competitividade empresarial. Que entidades promovem essa iniciativa? Fundação EOI Coordenadora do projeto. É a primeira escola de negócios em Espanha a ser um órgão de referência na formação em economia verde, bem como na formação de empresários e PMEs. Fundação Património Natural de Castelo e Leão. É um órgão público. Depende do Ministério do Desenvolvimento e o Meio Ambiente da Junta de Castilha e Leão. Fundação Universidade da Corunha. FUAC. É uma instituição privada para o desenvolvimento das atividades da Universidade da Corunha. Agência Regional de Energia do Alto Minho. Área Alto Minho. Tem como objetivo principal a promoção de práticas de eficiência energética, o uso de fontes renováveis de energia e a preservação do património ambiental. CEDES. Associação de um Centro de Estudos em Desenvolvimento Sustentável. Com sede no Porto, procura reunir empresas nacionais e internacionais com o objetivo de encontrar pontos-chaves relacionados com a ciência e tecnologia. Programa de Acessoria às PME. Mais de 130 empresas participam neste programa, às quais foram disponibilizados os seguintes serviços. A realização de um estudo individualizado da eficiência na utilização dos recursos da atividade empresarial. A definição de propostas de melhoria ecoeficiente para a otimização da sua atividade. A análise das possibilidades de inovação e aplicação de TIC para a otimização do uso de recursos, água e energia. Para este fim, foram realizadas sessões presenciais de assessoria individualizada para cada empresa e fornecido um acompanhamento remoto regular, por telefone e e-mail. Cada empresa obteve os seguintes produtos. Um diagnóstico da eco-inovação que analisa a situação atual da PME e dos processos identificados como chave e suas políticas de gestão, com base na recolha de dados necessários para o cálculo dos seus indicadores ambientais, realçando a sua pegada de carbono e hídrica. Um plano para a melhoria dos resultados ambientais e da eco-inovação, com base nos resultados extraídos do diagnóstico, que inclui propostas para a adoção de medidas e ferramentas que ajudem a melhorar a sua eficiência e, assim, melhorar os seus indicadores ambientais. Programa de Ação a Empreendedores Participam neste programa cerca de 80 empresários, aos quais foi disponibilizado o aconselhamento personalizado, sessões individuais, monitorização remoto dos seus projetos e workshops, onde receberam formação sobre modelos de negócios sustentáveis, Business Model Canvas, Mapa de Empatia e Plano de Marketing. Cada empreendedor desenvolveu um plano de ação para a sua ideia de negócio. Os empreendedores também participaram de Demodeis para a orientação sobre o financiamento dos seus projetos. Plataforma Online Networking Foi criada uma plataforma online cujo objetivo é fortalecer a colaboração entre empresas e empreendedores, com um modelo de negócio de economia baixo carbono. Nesta plataforma, tanto as PMEs como os empreendedores podem colocar o seu perfil para se darem a conhecer e estabelecer relações comerciais com outras empresas. Além disso, possui uma série de recursos úteis, como guias de boas práticas, casos de êxito, infografias e material formativo sobre a pregada ambiental e a economia circular. A plataforma oferece a possibilidade de realizar benchmarking, de indicadores ambientais, consumo de energia, consumo de água e emissões de gases de efeito estufa e pode comparar anonimamente os consumos. Exemplos de casos de êxito e boas práticas Das empresas e empreendedores participantes no projeto, vale destacar alguns exemplos de casos de sucesso, devido às boas práticas realizadas para contribuir para a redução da pegada ambiental. Fundin, primeira plataforma espanhola a permitir que os particulares investissem em projetos de energia renovável, a partir de apenas 500 euros. O projeto Low Carbon Innovation permitiu-lhes desenvolver o seu modelo de negócio e obter um apoio para a execução do objetivo planeado. Trivel Turismo sustentável é o seu eixo fundamental, desenvolvendo projetos de sustentabilidade ambiental, social e económica, em destinos turísticos que desejem fazer parte deste novo conceito de viagem. O projeto Low Carbon Innovation ofereceu-lhes ferramentas de gestão de negócio mais eficientes. Hotel Blue Este estabelecimento, desde a sua inauguração, comprometeu-se a uma redução progressiva da pegada de CO2. O projeto Low Carbon Innovation permitiu que eles continuassem a consciencializar os seus trabalhadores e clientes sobre a importância do respeito com o meio ambiente. Boschia Nesta plataforma online é possível apadrinhar uma árvore que capturará CO2 da atmósfera. Permite ainda aos participantes monitorizar a plantação. O projeto Low Carbon Innovation permitiu-lhes reforçar o seu compromisso ambiental. Molde Esta indústria produz moldes e peças de plástico para diferentes setores, sempre sob critérios de respeito com o meio ambiente. A participação no projeto Low Carbon Innovation permitiu-lhes continuar a reduzir a sua pegada de carbono. Abo Molde Abo 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 Legenda Adriana Zanotto